E aí, associações e bisseiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de altadera e GEM! E hoje vou-vos falar de um assunto simples ou não tão simples assim, isso são vocês que decidem, não sou eu, que é como é que é possível eu, com carta A2, carta de mota A2, para quem não sabe são motas até 35TW, como é que é possível eu andar aqui com uma R600, como é que é possível eu ter tido uma R6, como é que é possível eu ter tido uma GSXF 7.5? Sempre tinha uma dessas motas que tem 35KW, portanto, esta se não me engano tem 78KW, a R6 se não me engano tinha 81KW, e a GSXF sei que tinha 90KW em KW, não sei fazer de cor estas conversões, não sei quanto é que seria no Libret em KW, quanto é que a lotaria de KW a GSXF. Mas há de andar aí muito perto porque a R6 tem 120KW, esta 110KW e a GSXF era 90KW. por isso deve andar nos 70 e tal talvez, 71, acho que 71, 71KW. Portanto, como é que é possível sendo que eu só posso conduzir motas que tenham até 35KW? Isto deve-se a uma coisa muito simples que é, vocês quando tiram uma carta, porquê que eu não tenho carta livre? Em primeiro de tudo, vocês podem tirar carta de 125 até aos 18 anos. A partir dos 18 anos, a carta que vocês tiram é a carta até 35KW. Para vocês tirarem carta de mota, de mota livre, carta livre de mota, portanto qualquer cilindade, qualquer potência, qualquer mota, vocês têm que ter das duas uma ou 24 anos ou então 2 anos de carta de mota. Eu não tenho nenhuma das duas, eu tirei carta de mota o ano passado, como ainda não tinha 24 anos. Tive de tirar esta carta há 2 e, portanto, só vou fazer 2 anos de carta aos 23 e muito 24 anos. Portanto, aos 24 anos acaba por ser igual, se quer tivesse tirado a carta ou não, porque os meus 2 anos de carta vai ganhar os 24 anos, mais ou menos. Por isso, acaba por ir lá mais ou menos ao mesmo. Isto para mim é um bocado frustrante, é ridículo, porque vocês tiram uma carta de carro e vocês podem conduzir logo qualquer carro, vocês podem tirar a carta de carro e conduzir um Ferrari que ninguém nos vai impedir. Vão ter um estômago no seguro, mas se vocês terem dinheiro com um Ferrari, a partida também não é pelo seguro que vos vai impedir andar com um Ferrari. E até aí tudo bem, não vejo problema nem se tens dinheiro, compras e andas. Claro que, na minha opinião, eu nunca faria isso. Um filho meu não andava logo com um Ferrari para o primeiro carro, porque, não, pera, primeiro anda ganha experiência, anda com isto, anda com aquilo, o que for. Mas, percebo perfeitamente, se vocês se podem, porque é que não o vão fazer? Agora, porque é que ao tirar a carta de moto e eu maior de idade e eu, pronto, eu e toda a gente, quando digo eu, é no sentido figurativo, porque é que eu não posso conduzir qualquer moto? Se eu tirei uma carta de condução exatamente igual à carta que eu vou tirar a seguir? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um exame de moto na mesma. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, porque é que existe uma idade em que se pode andar com motas maiores? Acho que não faz sentido. Uma moto, ao fim e ao cabo, põe em perigo as pessoas na mesma. E as motas são muito mais rápidas e tudo mais, muito mais mortíferas, sem dúvida nenhuma. Mas um carro põe muito mais em risco que as outras pessoas. Eu acho que isso devia ser o mais importante a reparar. Ópá, não digo que devam impor limites nos carros. O ideal para mim, vivemos em alguma liberdade, claro que tem que haver controle se não há abuso, mas o ideal para mim era removerem esta situação das cartas A2, porque isto não faz sentido nenhum. Vocês tiram um carro de moto, tiram um carro de moto e acabou, não é? Para mim não faz sentido. É que depois a isto vem uma outra situação, que é esta situação que eu vos quero falar aqui nos vídeos. Que é, porque é que eu posso conduzir estas cartas, estas motas? Porque as marcas, se vocês chegarem ao stand, têm as motas até 35 kW, que são as 300, as 400, as 500. Em geral, nas motas novas, essas motas já vêm todas com esses kW para poderem vender mais facilmente ao pessoal que tem esta carta, não é? Porque são os principais clientes deles. Porque quem tem carta livre, à partida, compra uma moto maiorzita. Mas quem tem carta A2, vê-se obrigado a comprar motos dessa gama. Portanto, estamos aqui na Nacional 108, estrada lindíssima. Pronto, só para vocês saberem qual é o sítio em que nós estamos. Nacional 108, que é a estrada, conheci a estrada que vai dos Flarejo até entre os rios. Portanto, quem não conhecer, recomendo bastante esta estrada, é uma estrada maravilhosa. Portanto, continuando, mais uma vez, é a sexta vez, ou a décima vez, ou mais uma vez que eu digo continuando. Portanto, continuando. Porquê que eu posso conduzir estas motas? Posso conduzir estas motas porque estas motas têm 25 kW no libreto. Era o que eu vos falava há bocado. As marcas, para além destas motas que eles vendem, que já têm os kW de libreto para carta A2, eles vendem as outras motas. E se vocês quiserem chegar ao stand e disserem, Eu tenho carta A2, mas eu queria mesmo era uma SBR 650. Estou a falar de motas novas agora. Eu quero uma tenere, porque é a tenere que eu adoro. Eu queria aquilo. Então, o que as marcas fazem? Ok, muito bem. A gente consegue pegar e manda-te vir uma tenere limitada, de centralina, ou o que for. Hoje em dia é mais à volta da centralina que isso funciona. Mandamos vir uma moto limitada e tu podes conduzi-la com carta A2. E será ótimo. Sim senhora. E vocês compram lá cá a moto, limitada, bem no libreto com os 25 kW. Neste caso, hoje em dia é com 35 kW. Antigamente era com 25 kW. Portanto, bem com os 35 kW no libreto. E vocês podem conduzi-la com carta A2. A moto é bem limitada. Vocês chegam lá, puxam e ela não anda. Ok, tudo muito bem. Fartam-se daquilo. Chegam a uma oficina qualquer. E pronto. No caso de hoje em dia, como as motos são mais à base de centralina, acaba por ser mais fácil um pouco. Chegam lá e mandam vir uma centralina. Vai ter uma centralina normal. E a moto deixa de estar limitada, mas no libreto está lá à limitação. E nas antigas era ainda mais fácil. Ou talvez não. Se calhar é mais complicado, mas era menos dispendioso. Portanto, as antigas baseavam-se mais em restritores nos carburadores, ou cabos de acelerador mais curtos. Pequenos truquezinhos com os mecânicos mais antigos. Todos eles sabem como deslimitar uma moto que esteja limitada. Por isso acaba por ser mais simples, muito mais barato. E daí haver muita moto deste género que está limitada no libreto. Que está com o libreto de 25kW. E é isso que me permite conduzir estas motas. Agora, como é que vocês sabem que as motas têm 1.10kW no libreto? É simples. Têm duas maneiras de o fazer. Ou se regem pelo que está no LX, custo justo, etc. E vocês pesquisam lá. Mesmo na caixa de pesquisa 25kW, chegam lá ao LX. Por exemplo, é mais fácil para mim de trabalhar ao LX. Não gosto muito do marketplace, nem do custo justo. Acho que tem sistemas demasiado desorganizados. Mas o LX acho muito mais organizado, muito mais simples de pesquisar. Porque no LX vocês podem fazer alguma coisa que não podem nos outros. É chegar lá. Pesquisam 25kW. Dão pesquisa motociclos e scooters. Na categoria motociclos e scooters. E vão-vos aparecer 50 motas. Mas se vocês chegarem lá em cima aos filtros e meterem pesquisar na descrição, vão-vos aparecer 60 e tal motas. Porque há pessoal que não mete no título. Não se esqueçam nisso. Há pessoal que mete na descrição. A moto está limitada. Há 25kW. Há não sei o que mais. E o LX vai-vos fazer uma pesquisa das motas que falam em 25kW no anúncio. E portanto são cento e poucas motas. Normalmente por dia. Vão variando um bocadinho. Mas pronto. Todos os dias há de haver uma nova ou outra que já foi embora. Mas são as tais motas de 25kW. Existe também maneiras de procurar nos outros sites. É a mesma coisa. Basicamente é pesquisar 25kW. Se querem motas mais antigas. 35kW se querem motas mais recentes. Porque as motas a partir de um certo ano passaram a ser limitadas a 35kW e não a 25kW. E pesquisar em carta A2 também ajuda bastante. Se pesquisarem carta A2 como pesquisa na descrição. Porque pouca gente mete no título de carta A2. Mas muita gente mete na descrição a dizer que a moto dá para conduzir com carta A2. Por isso é uma das outras pesquisas que vocês podem fazer para encontrar motinhas para esta carta A2. Isto é o primeiro método de vocês encontrarem motas. O segundo é vocês terem uma paciência de caraças. Que foi assim que eu encontrei a GSX-F e paguei um bom preço por ela. No sentido em que como ela estava limitada, as GSX-Fs quando aparecem limitadas são caríssimas. Rondam sempre os 3 mil e muitos euros. O que é muito dinheiro. Eu posso vos dizer que paguei o preço de uma normal. Porque lá está. Ela estava à venda. Eu mandava mensagem para todas as GSX-Fs que já tinham mandado para todas as que havia à venda. E todas as que iam aparecendo à venda. Eu mandava mensagem a pedir das duas uma. Para me mandarem foto do librete. Ou, aliás, normalmente o que eu pedia mais era boa tarde. Gostaria de saber quantos KW de potência a moto indica no librete. E, portanto, mediante a resposta que vos dêem, se vos disserem que tenho 25. Vocês são gajos felizes. Porque a partir de estão a comprar uma moto mais barata. Que está realmente limitada. E que poderão até, mediante o estado da moto, etc. Poderão até vendê-la mais cara do que a compraram. O que é ótimo, não é? Portanto, fica aí uma dica de uma ou outra maneira para vocês encontrarem motos para carta A2. E era isso, basicamente, a minha explicação que eu tinha para vos dar. Porque a realidade é que muitas destas motos, a grande parte destas motos, muito poucas motos estão mesmo limitadas. Portanto, a maioria delas estão deslimitadas. São motos com a potência que está toda lá. E, no entanto, no librete tem os 25 kW. E a realidade é que, se forem mandados parar, está lá os 25 kW no librete. Ninguém tem nada porque vos chatear. Esta moto é bem gostosa de se curvar. Bem boa mesmo. A realidade, pronto. É o que eu vos digo. Eu disse-vos no vídeo anterior e este vídeo está a ser gravado no mesmo momento. São uns minutos depois. E eu ainda não me posso estigar muito com a moto. Porque a moto ainda não está em nome. Só amanhã que vai estar. E eu não quero correr o risco de apanhar nenhuma multa. De apanhar nada. De que aconteça nada. Enquanto a moto ainda está em nome do antigo dono. Portanto, passear o mais devagarinho que possível. Também estou a gravar e o microfone não se dá muito bem com o vento. Por isso, o ideal é ir aqui com calma, cuidadinha, etc. Porque também ainda não conheço a moto nem nada. Por isso, é o ideal. Muitos motociclistas vocês vão ver nesta estrada. É incrível. Esta estrada é um preço para as motos. E não só para quem gosta de andar de carro. Para quem gosta de andar de bicicleta também. Para quem gosta de passear em geral. É uma estrada lindíssima com uma vista maravilhosa. E, portanto, atrai muita gente para aqui. Portanto, pessoal. É o vídeo possível sobre este assunto. Não tenho muito mais a dizer sobre este assunto. É uma coisa que me revolta imenso. Porque eu vou ter que tirar outra vez a carta. A carta não. Não tenho que ir a exame de código. Mas tenho que ir a um exame prático com uma moto de cilindrada livre. Sendo que eu já ando com motos mais potentes do que a moto que a escola de condução vai dar já. Desde... Há uns meses largos. Não é? Quando chegar a tirar a carta. Desde há uns anos já. Não é? E isso é um bocado... É um bocado revoltante. Porque... Não quer dizer necessariamente que uma moto por ter 25kW num libreto. Ou por ter 25kW que é mais segura que uma moto mais recente mais potente. Ok? Não quer propriamente dizer isto. Vocês bem sabem que as motos hoje em dia têm outro tipo de ajudas. De controles de estabilidade. E que se tornam muito mais seguras para o recém encartado. E pronto. Basicamente era este o vídeo possível pessoal. Para que vocês tenham gostado do vídeo. Agora sim me despeço. Um grande abraço para todos vocês. E chame a Deus. Fui!